PAPO DE LUTTA 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 humildemente falando, eu daria mais estrada, mais quilometragem para o bochecho, para ganhar mais confiança, mais conhecimento, ter mais tempo de camp, de treino, mais horas de voo, para fazer uma luta interessante, assertiva, para cima da Natória. Se for um confronto direto, se for para derrubar direto, pode tomar uma bomba e cair duro.